Olá pessoal do YouTube, é isso aqui na Era Terceiro pra vocês, hoje em mais um vídeo de reaction aqui pro canal, trazendo mais um som Sobre quem? O nosso mercenário tagarela Deadpool, cara, qual que é a probabilidade disso acontecer? Eu acabei de soltar um 2 em 1 que eu fiz, e nesse 2 em 1 tá incluso um som do Deadpool lá do canal do Kaito A galera já viu nos comentários, acabou de sair mais um som do Deadpool, eu falei, como assim, não é possível? Fui lá ver Okabe, com mais um som do Deadpool, vou reclamar? Não, porque ultimamente eu tô muito viciado no Deadpool A gente jogou no canal o game dele, e mano, que jogo foda, que jogo foda, eu tinha esquecido como o Deadpool era um personagem incrível, mano Joguei o jogo, revi os filmes, e mano, a minha saudade do Deadpool voltou à tona de uma forma que vocês não tem noção E ver que a galera tá trazendo, por algum motivo, muito som dele, me deixa muito feliz, cara Então sem mais enrolação, vamos de react, lembrando que o link do vídeo original vai tá na descrição, o canal do Okabe vai tá na descrição Quem puder se inscrever aqui no canal também pra dar uma força, vai me ajudar demais, tamo rumo aos 30 de cada inscrito E sem mais enrolação, vamos lá, Deadpool, Marvel Comics, Mercenário Imortal Ok, vamos lá, já começou diferente a edição Okabe, letra voz, Mixi Master Misaki, Terpi... pô, não dá pra pronunciar isso aí não, mano, não tenho capacidade Bit Peluzani Olha como é que tá a edição, cara Deadpool mata todo o universo Marvel Mais um rap nessa pegada? Vamos lá, cheguei batendo com o pé na costa Entra na tua cadeira que eu vou te contar uma história De quando eu decidi resolver tudo do meu jeito Você não sabe, mas eu já matei um multibus inteiro Ah, eu sei Fiquei sabendo aí Ah, pô, até tipo tem que ter palavrão, mano, não dá não Caralho Cês sabem o quanto eu gosto de palavrão em rap, cara Isso aqui é o mais de palavrão Eu tô, eu tô, eu tô Opa, que delícia Eu peguei a referência Eu peguei Eu peguei a referência ao Taos, tá? Eu peguei Opa, conta aí Vai lá, eu perigo Eu apoio Mano, o rap tá quebrando a quarta parede, velho Tô achando isso engraçado Acha que são Deus aí te impede de morrer Esvagado pelo próprio martelo, virou por ele Não fui tentar trancar o verdão, mas eu tenho que esperar o bem Acho que não aguento grandão, se é que vocês me entendem Agora é com os X-Men Careca cesta sem estresse Tô ligado que isso é baju, mas que os jogos comecem Alvo, velho Meu maior erro foi tentar mexer comigo Vou ter a cabeça desse broxa Com o maior puta estilo Vamos encontrar o início de toda essa merda Não fala broxa no meu canal não, velho Meu Deus, eu já vi tudo Não fala broxa, mano Eu vou escutar isso o canal inteiro agora Que da hora Não, pera Ele falou que vai me matar, cara Depois Dead, 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 booh E é aqui os heróis de todo o universo O meu verso Vai lá na cara do filha da puta Tô fazendo uma zona muito fora do normal Bem-vindo ao meu grande universo de loucura Dead, dead Dead, 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 boom Ó, cara Mano Não, pera aí que eu tenho muita coisa pra falar aqui, mano Na moral, quer... Vamos esperar um segundinho aqui, rapaziada Primeiramente, Okabe Que trabalho monstro Eu tô falando de verdade, do meu coração Eu nunca falei tão sério Quanto eu tô falando agora, mano O cara, rapaziada, vocês tem noção que o cara Fez um rap quebrando a quarta Parede, mano Foi o rap da quarta parede sendo Quebrada, que letra Fenomenal, o beat tá Incrível, cara Meu, que pecado, isso é pecado Isso é até pecado Que obra-prima, rapaziada Que obra-prima Meu Deus Do céu, que trabalho monstro A edição ficou foda Não, é sério mesmo, o bagulho ficou da hora, velho Ficou muito da hora, tipo A letra, rapaziada Mano, não, 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 eu vou Nossa, meu Deus, eu saio De um rap bom, eu venho pra outro rap bom E eu fico nesse looping pra toda a minha vida Cara, os malucos me tem até Um brocha no bagulho, velho E pra quem acompanha O canal sabe o que isso quer dizer Quer dizer que eu vou ouvir, nossa Eu vou, as próximas lives, meu Deus do céu As próximas lives, o cara vai falar Começa com o seu do Deadpool, Dokkabe Começa com o seu Deadpool, Dokkabe E eu sei o porquê Eu sei o porquê Ai, meu Deus do céu Que bagulho foda, velho Que som incrível, mano Que som incrível Após o Dokkabe encaixou demais o Deadpool, velho Que trabalho monstro, mano Sério Nossa, rapaziada Vamos encerrar aqui logo o react, tá Porque cabana que eu já vou ouvir de novo Que agora eu viciei Agora, infelizmente, eu viciei E foda-se Eu, mano Eu juro que eu tô tentando, tá, rapaziada Tô tentando fazer live hoje Mas tá difícil Tá saindo muito som bom, cara Tá saindo muito som bom Nem sei se vai ter live hoje Hum, desculpa, viu Não sei, não sei se vai rolar, não Vai ter que ficar pra segunda aí Cara, que da hora Que esse rap ficou muito bom Eu não sei Vou falar de novo Eu tô falando rap Mas eu não sei se é rap Eu tô falando rap Porque eu tô acostumado a falar rap Mas foda-se Tá muito bom Sério Incrível Incrível demais Quebra de quarta parede, mano O cara me deu até o Jigsaw aqui, velho De jogos mortais É Jigsaw o nome dele? É, né Vai tomar no... Ah lá Cortei a cabeça nesse brocha Que que é isso, cara Não, não fala de brocha aqui no meu canal Porque depois eu tenho que ficar escutando, velho Ah, meu Deus do céu Que bagulho foda, velho Que bagulho foda E aí, rapaziada Vocês curtiram? Se inscreve aqui no canal Deixa o like Ativa o sininho Aí a gente faz live todos os dias Bom, exceto hoje E sábado No caso ontem Talvez não tenha Live hoje Porque eu tô postando muito react E... É isso, acontece Vou ficando por aqui Tamo junto É nóis, valeu E eu fui Okabe, que sou um monstro Parabéns, velho Que sou um monstro de verdade Isso aqui tá uma obra-prima Puta que pariu